Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marina Queiroz e atuo como coach aqui no SETS para a primeira e para a segunda fase do exame de ordem. Estou aqui hoje para responder uma questão bem intrigante. E aí, eu devo ou não recorrer da nota da minha segunda fase do exame de ordem? Vejam só, nós sabemos que o recurso é um instrumento muito válido para a majoração de nota, é um instrumento muito válido para conseguir a aprovação, mas esse recurso não pode ser feito de qualquer maneira, esse recurso precisa ser muito bem fundamentado, ele precisa apresentar uma estruturação lógica. Então, sabendo de tudo isso, diante de tudo isso, vamos analisar vários pontos a respeito do seu recurso da segunda fase do exame de ordem. Vejam só, nós sabemos que a segunda fase é composta por uma peça prática ou profissional e quatro questões discursivas. Então, quando sair a sua nota, quando vier lá o espelho de correção, o que é que você tem que fazer? Você precisa pegar a sua prova, compará-la com o espelho FGV e ver o que é que tem lá que você acha que realmente colocou, mas por uma injustiça da banca você não pontuou. Qual artigo que está lá na sua prova e que também está no padrão FGV que não foi pontuado? e que você está... Por quê? Eu não recebi a pontuação. Isso está meio nebuloso para mim, certo? Então, você vai captando e anotando todas essas informações. Depois disso, você vai partir para a escrita do seu recurso. Mas lembre-se, o tom não é de conflito, o seu tom não pode ser de conflito com a FGV. Então, sua linguagem precisa ser formal, sua linguagem precisa ser muito sutil. Você não vai brigar com a banca. Você vai demonstrar que houve um equívoco da banca e que você está ali para que a banca retifique a sua nota. Afinal, ocorreu uma injustiça e você quer que haja a devida reparação, certo? Então, qual é a estruturação lógica do seu recurso? Você precisa situar o examinador. Você vai recorrer, por exemplo, da primeira questão item A. Então, no seu recurso, o seu primeiro parágrafo deve ser situar o examinador, mostrar a ele um trecho do comando da questão e mostrar que você está recorrendo daquela primeira questão item A, na qual existem tais comandos. Mas, claro que eu não estou dizendo aqui que você vai transcrever o enunciado. Claro que não. Você vai dizer com suas palavras o que tem ali no enunciado para que você situe o examinador. E aí, na sequência, lembre-se de que você tem uma limitação de caracteres. Então, não adianta você querer escrever o mundo, mostrar que foi totalmente injustiçado e usar uma linguagem que seja muito redundante e, no final das contas, não chegar ao ponto. Não, seu recurso precisa ser objetivo. Então, o primeiro parágrafo trouxe um pouco lá, situou o examinador na sequência. Mostra por que você acredita que a sua nota deve ser majorada. O que é que tem de errado ali? O que foi que você viu de errado? Então, traz o que tem na sua prova, traz o que a FGV trouxe no padrão. Faz esse confronto de ideias e mostra por que a sua nota deve ser majorada. Para isso, é importante que você traga o respaldo doutrinário, o respaldo jurisprudencial, a sua base legal. Então, nada é com base em achismo. Tudo é muito bem fundamentado, entendem? E, na sequência, você mostra quanto você acha que você... Quanto você requer a banca que aumente da sua pontuação. Então, no final, faz ali um parágrafozinho pedindo a majoração em tantos pontos. Então, deixem tudo muito claro. E lembrem sempre de indicar linha e folha para que o examinador possa ir direto no seu recurso. Não adianta florear muito e não ser objetivo, certo? E, é claro que isso de elaborar recurso traz para você um desgaste emocional de reviver a prova, de ter esse sentimento de frustração, da reprovação e saber lidar com esse sentimento e, ao mesmo tempo, redigir um recurso. Isso não é tarefa fácil. Então, se você não dominar bem a sua prova, se você estiver inseguro, se você estiver muito nervoso, se não achar que é o momento certo, que a sua cabeça não está ali, não hesite em delegar esse serviço ao SEDES. O SEDES conta com a equipe especializada para fazer isso. E, se houver possibilidades de majoração do seu recurso, o SEDES vai encontrar. Então, fiquem tranquilos, porque a equipe é formada por profissionais que vai analisar de forma pormenorizada o seu recurso e apresentar uma fundamentação correta e apresentar a doutrina e a jurisprudência recente. Então, não hesitem e fiquem tranquilos em contratar o SEDES. Se o emocional não deixar vocês redigirem o recurso. Se vocês também ficarem em dúvida em qual fundamentação colocar, não hesitem em contratar o SEDES, porque, com certeza, o melhor fundamento para o seu recurso vai ser encontrado. Certo, galera? Vamos juntos!